Olá meu povo, estamos aí de volta com o príncipe da Pérsia, o rei caído Achei que ia ser o boss final agora, mas eu tive que dar uma olhada na estratégia logo para a gente não ficar perdendo tempo, mas não, agora vai ser um boss lá, eu até dei uma olhada no início só, ele é uma cobrona, mas ele não é boss final não, ainda vai ter mais coisa aí, mas também, estava lá 74%, mas vamos enfrentar o boss Eu chequei uma coisa lá, agora a gente tem que prestar atenção onde ele está, ai Achei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, qual é, cara? Por que ele parou? Ah, vem não, cara. Ah, eu tava andando. Ah, bateu em mim nada. Ah, filha da puta, cara. Ah, que bosta, cara. Eu vou pro canto e ele... Ae... Ae... Ele tá na lama, ele tá na lama. Ele tá na lama, e aí é difícil ele andar. Eita. Onde tá os zelos? Zau? Zau! Parece que estou sozinho de novo. Então, tá aí, uma nova área agora. O Zau nos traiu aí. A gente já derrotou... Eu ia pretendei fazer só o chefão, mas... Deu seis minutos de vídeo. Acho que eu vou tentar fazer uma fase aí. Só que agora a gente já derrotada. Só que agora a gente já derrotada. Só que agora a gente tá sozinho. O Zau traiu a gente aí. Levou. Zau! Vou encontrar você! 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 Vou encontrá-lo! Pô, não é pra correr, não. Era pra você matar o bicho, mas não matou? É, tá. E aí ? Tipo, nem apertei para ele correr e pular aqui Ah, parece que vai cair as coisas ali Ah, porcaria Ah, tem um problema, como é que você alcança ali? Ah, vai para merda, eu estou defendendo Vou ter que aprender algum poder Ah, legal, dá para deixar o véu Ah, legal Nossa, príncipe, vai se foder Ah, vai Porra, que filho de uma puta, cara Tipo, em vez dele pular não Vou ficar ali na beiradinha e largar o negócio Ah, só vai dar para completar as coisas quando a gente reencontrar os alvos Ah, mas está aí meu povo, esse aí é o nosso episódio, vai ser um episódio curtinho mesmo Eu achei que era o final, mas aqui esse é o cenário final mesmo Essa área cheia de caveira e coisa estranha e o Zal treino a gente Então a gente enfrentou o boss aí, que era um mago cobra Completamos aquela tábua lá Só que o Zal catou e se mandou, aí largou a gente para trás E a gente vai ter que seguir aí até encontrar o Zal de novo Mas a gente continua no próximo episódio Então até lá, tudo de bom E fui